Olha só, galerinha, o Matheus hoje tá soltando pipa, galerinha. Olha onde tá a pipa do Matheus. Ó, vamos puxar no zoom, galerinha. Vamos puxar no zoom, cadê, cadê? Olha lá, galerinha, essa aqui é a do Matheus. E essa aqui do lado é a do Arthur, galerinha. Olha a altura! Matheus, você gostou de soltar pipa? Gente, o Matheus ama soltar pipa. Olha aqui o Arthur. O Arthur tá aqui. Arthur, cadê sua pipa? Nem dá pra ver. Olha lá, galerinha. Vamos puxar o zoom, vou puxar o zoom. Olha, galerinha, a do Matheus é essa da esquerda e a do Arthur é essa da direita. Que da hora, hein, Arthur? Tá bom, tá bom, tá bom. Tem passarinho lá em cima também, galerinha, o Arthur tá falando. Olha lá, ó. Olha embaixo da pipa. Muito legal, né, galerinha, soltar pipa. Ó, vou tirar do zoom. Olha como tá longe.